O Pai em Tuas Mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em Vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque Vós me salvareis, ó Deus fiel O Pai em Tuas Mãos Eu entrego o meu Espírito Tornei-me o opróbrio do inimigo O despreze, São Maria, dos vizinhos É objeto de pavor para os amigos Fogem de mim os que me veem pela rua Os corações me esqueceram como morto E tornei-me como um vaso espedaçado Ó Pai em Tuas Mãos Eu entrego o meu Espírito A Vós, porém, ó meu Senhor Eu me confio E afirmo que só Vós sois o meu Deus Eu entrego em Vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressor O Pai em Tuas Mãos O Pai em Tuas Mãos Eu entrego o meu Espírito Mostra e serei na Vossa face o Vosso servo E salvai-me pela Vossa compaixão Fortalecei-me do inimigo e do opressor Fortalecei os corações Tende coragem Todos nós que ao Senhor vos confiar Ó Pai em Tuas Mãos Eu entrego o meu Espírito Salve, ó Cristo, bendiente Salve, ó amor, ó impotente E se entregou a cruz E nos recebeu na luz O Cristo obedeceu até a morte Humilhou-se, obedeceu com Jesus Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte Humilhou-se, obedeceu até a cruz Salve, ó Cristo, bendiente Salve, ó amor, ó impotente E se entregou a cruz E nos recebeu na luz Por isso o Pai do céu Exaltou Exaltou e lhe deu um grande nome Exaltou e lhe deu poder e glória E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome E nos recebeu-se, obedeceu, sereno e lhe deu um grande nome Fiel madeiro da Santa Cruz, ó amor e sem irmão O Criador teve pena do primitivo casal Que foi ferido de morte comendo fruto fatal E marcou logo outra árvore para curar-nos do mal E é o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão E selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual Com doce peso conduz, ó lenho celestial É o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão Tal ordem foi exigida na obra da salvação Cai inimigo no laço de sua própria invenção Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer e abençoar E é o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão E selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual Com doce peso conduz, ó lenho celestial E é o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão Tal ordem foi exigida na obra da salvação Cai inimigo no laço de sua própria invenção Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer e abençoar E é o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão E selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual Com doce peso conduz, ó lenho celestial E é o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem irmão Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Nós vamos à cidade E lá eu irei sofrer Serei crucificado Mas hei de reviver Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vocês não são do mundo Do mundo os escolhi Se o mundo os odeia Primeiro odiou a mim Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Bendita e louvada seja O céu, a divina luz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz E nós também cá na terra Louvemos a Santa Cruz Os céus cantam Os céus cantam a vitória De nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Sustenta gloriosamente Nos braços do bom Jesus Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Sinal e esperança e vida O lenho da Santa Cruz Humildes e confiantes Levemos a nossa cruz Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida? Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Quem comer o pão da vida viverá eternamente Tenho pena Tenho pena deste povo que não tem o que comer Tenho pena deste povo que não tem o que comer Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os mares Hoje és minha presença junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Entreguei a minha vida pela salvação de todos Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente